Menina, tia Maralina, eu quero o seu amor Menina, oh menina linda, volte por favor Ai, menina, eu quero lhe rever Ai, menina, sou louco por você Agora a praia chora, querendo lhe rever Nem mais a lua quer, lá no céu aparecer Menina, tia Maralina, volte por favor Amém 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 Amém